Oi meninas, tudo bem? Vocês estão aí? Tudo bem com vocês? Gente, estou aqui fazendo um chocolate pra Iago, né? Segundou por aqui, é a segunda-feira, né? Gente, eu sempre falo com vocês que o dia da semana que eu mais gosto é segunda-feira. E os dias que eu não ligo muito é domingo, né? Mas todo dia da semana é bênção, né? Mas segunda-feira amanhece tanta bagunça, mas tanta bagunça que eu estou passando a gostar mais do sábado, tá? É ok, Ito Lucas. Ontem eu treinei, gente, Ito Lucas viu fazendo chocolate pra Iago, pediu pra fazer pra ele. Eu estou fazendo um pouquinho aqui. Aí ontem ele tomou 50ml de leite. E hoje eu vou botar, vou até diminuir aqui, ó. Aí hoje eu vou botar 100 pra Ito Lucas, ó. Vamos ver se ele vai tomar. Porque, gente, ele largou o peito, né? Graças a Deus. Largou, não. Obrigado, né, gente? Eu tirei. Ei! Parando agora os dois. Aí, estou fazendo aqui. Ele largou, graças a Deus. E aí, gente, agora meu próximo passo é colocar ele pra dormir na cama dele. Aí quando foi ontem, lá no quarto, né? Com o irmão dele. Porque Maria vai pro quarto dela. Quando foi ontem, gente, Ito Lucas deu um berreiro. Ele não dormiu de dia e ficou muito enjoado. E quando foi à noite, eu pensando que ele ia dormir bem, não dormiu. Ele começou a dar um show chorando. Aí Maria pegou ele e levou ele lá pro quarto dela, né? No caso, pro quarto de Iago, onde Maria dorme. Gente, Ito dormiu lá com ela. Com ela e com o Ito. Com ela e com o Iago na cama. Eu fiquei, gente... Quando foi hoje de manhã, eu já tava na cama. Mas Maria falou... É o quê? Vitor Hugo jogou! Desce da rede. Mas aí eu falei com ela... Que ele deve ter ido de manhã. Pra cama. Aí agora, gente, tô ensinando que era aquele tomo... O descalzinho, gente. Eita! Aê, ó! Tô falando com as meninas. Educação! Tem graça não, Iago e Vitor Hugo? Iago e o primo na mesma rede brincando. Aí, gente... É... Ai, não vejo a hora dele tomar outra coisa. Porque de manhã ele toma nesse... Ele toma... É... Aqui, vem tomar. De manhã... Ai, gente, que fresca gostosa. Olha que o dia tá lindo, gente. Olha que coisa linda. De manhã, gente, ele toma... Iogurte, toma Iago. Só que, sei lá, Iogurte, tipo, se é leite, não é azedo, sei lá. Eu fico com peninha. Aí eu queria que ele tomasse em Goiago, um copo de lascar. Já tomou, Iogurte? Já tomou café, Vitor Hugo? Já. Que é Vitor Hugo. Gente, meu canal é desde... Eu tenho 4, 5 anos de canal. E tem Vitor Hugo e tem Iago pequenininho. Fala oi, Vitor Hugo. Oi. Fala oi, tudo bem com vocês? Oi, tudo bem com vocês? Olha pra menina. Dá tchau pra ela. Tchau. Tô com vergonha. Muito vergonhoso. E eles já cresceram, gente. Ah, eu tô igual um velho de 70 anos. Que é isso, Vitor Hugo? Você é jovem. Minhas costas, a pior, eu tinha uns 200 anos. Que é isso? Ontem fez festinha na salinha também. E é isso. Vem, Tô Lucas. Ele é irmão da Gêmea, gente. Eu tenho uma sobrinha Gêmea, no caso, Tiago, né? Duas menininhas. Depois eu vou mostrar ela pra vocês. Gente, ontem teve um fato tão engraçado. Uma pena que eu gravei, mas foi uma gritaria da extensão. Tava muito agitada. Maria, né? Minha sobrinha, né? Ela vem pra cá. Tô no final de semana pra ir na igreja. Aí Maria ontem deu hidratação nela, gente. Aí começou a outrazinha. Uma das Gêmeas chorando, mesmo tempo. Mas foi uma... Sabe? Foi uma maior bagunça aqui em casa. Aí eu filmei um pouquinho a Gêmea pra mostrar a vocês. Mas tava uma gritaria que eu não vou nem botar. Toma aqui, Heitor. Vou botar um videozinho de Maria fazendo hidratação pra vocês verem. Olha só. Estamos aqui com Maria fazendo hidratação. O que é que tem nessa hidratação? Maisena. E a outra tá chorando porque Maria pegou a vez dela na fila do salão. Ô, Manuela. Ei. A primeira é a Madela e a Maria? Ei. Gente, são Gêmeas, gente. Ó, Manuela e Maísa. Ó, Maísa olhando coisa linda. Olha. Gente. Calma que vai chegar a sua vez. Calma. Primeiro é a Maria aqui, ó. Na hidratação. Já tia, puxando o cabelo da tia. Né, Maísa e Manuela? Aqui as duasinhas juntinhas, gente. Olha, gente. Oi, meninas. Ó, Manoela e Maísa. Oi, meninas. A tia tá falando a cara. A tia tá de roupão. Oi, meninas. Nós somos Maísa e Manuela. E lá atrás é minha tia, hein? Com uma condenadinha escondida. Tudo bem com vocês? Nós vamos fazer um aninho já, meninas. Nós vamos fazer um aninho. Gente, o tempo voa, né, gente? Até ontem eu tava mostrando que a Inara é grávida aí, ó. Já estão com um aninho. Graças a Deus. Estão pintando, gente. Quase andando. Essa aqui até a escada já escalou. A mãe já pegou. A mãe mora no alto. Né, aí até a escada a mãe pegou lá em cima na escada. Agora tem que ficar fechando pra ela não passar. É só uma benção. Graças a Deus. Dá tchau, menina. Dá tchau. Dá tchau, Maísa. Tchau. Tchau, menina. Dá tchau, Manu. Ó, Manu, é no caramba, gente. Tchau, meninas. Tchau, titias. Dá tchau. Tchau. Vocês viram aí, né, meninas? Tentei filmar lá as gêmeas lá embaixo, mas foi difícil. Porque as atenções, gente, ia pras duas, mas os meninos queriam chamar a atenção. Só Jesus, olha. Meninas, ó, até uma mesa. Tem uma mesa lá, porque tá desmontada, né? A parte de cima da mesa tá no cantinho. Até a mesa caiu por cima deles. Tanto alvoroço que eles fizeram. Imagina, tá toda torta. E tem alguém que tá atrapalhando. E tem alguém que tá atrapalhando. E eu tô sempre. Mas são tão fofinhas, gente. Cada uma tem um jeitinho. A Manuela não gosta de muito agarramento, não gosta de muito beijo. Já a Maísa é mais carinhosa. Gente, como é que pode, né, gente? Gêmeos gerados juntinhos, mas tão diferente uma da outra. Mas as duas são muito fofinhas. Inteligentes demais, gente. Dá pra fazer um ano, mas são muito inteligentes. Aqui, Heitor. Aí, gente. Heitor Lucas e Iago e Vitor Hugo entraram na piscina. Aqui, gente, tá ventando hoje, mas tá bem frio. Assim, não tá frio o corpo em si. Eu mesma tô sentindo calor, porque eu tô na agitação. Mas na água, a água da piscina tá congelante. E eles entraram na piscina. Agora eu consegui, ó. Vocês viram que tá tudo fechado, ó. Consegui prender Heitor Lucas aqui dentro de casa. Pra ele não ficar naquela água. Gente, ele subiu batendo queixo, mas chorando que queria ficar. Só Deus. Gente, hoje eu vou fazer diferente. Hoje até que a louça, ó. Não amanheceu muito a louça na pia. Aqui tá mais ou menos. Minha cunhada, ontem, antes de ir pra igreja, deu uma ajeitada aqui na cozinha pra mim. Eu preciso pegar, gente, o quarto de água de jeito. Mas como? Mas o guarda-roupa. Eu quero separar as roupinhas deles. Maria, ela dobra. Mas aí, quando ela quer, ela senta e ela separa. Mas quando ela tá na pressa. Sabe aquela pressa dos adolescentes? Ela vai, dobra e vai colocando tudo junto. E aí fica ruim pra mim pegar roupa pra eles. Aí agora eu vou lá separar a roupa deles, né. As roupas. Vou dobrar, porque à medida que Maria não separa. E eu, às vezes, realmente também coloco lá, não separa. E a água abre pra pegar roupa pra ele. E faz aquele mufoar. Ele, pra procurar roupas, sabe? Vai bagunçando. Então eu vou dobrar lá e vou separar a roupinha deles. Deixa eu guardar esses leites aqui na geladeira. E aí, Toluca, gente, não tomou chocolates, tá? Foi só mesmo, gracinha mesmo de ontem. Já tenho feijão cozido, só temperar pro almoço. Eu e as crianças mesmo. A gente sempre almoça tarde, que... Maria até agora mesmo nem café tomou. Então toma café tarde e não tem fome. É isso. Aí eu vou começar aqui pelo quarto dele aqui. Aqui tá tudo escuro. Tá escuro ainda. Eu vou... Ver se consigo colocar vocês aqui. Aí também tem que arrumar aquelas pipas, aquelas coisas ali, tá vendo? Vou arranjar um gancho pra pendurar essas pipas dele. Tudo espalhar. Iago! Tira essa roupa. Ó, não faz barulho pra Ito Lucas perceber que vocês estão aqui. Se a Ito Lucas quiser descer, você vai subir, vai ficar aqui. Por causa de que, meninas? Eles agitam a Ito, aí entra na piscina. Eles saem, aí a Ito fica sozinha na piscina. Tá muito frio. E chega de piscina hoje. Daqui a pouco eu vou pegar aquela água da piscina, vou lavar... Vou lavar a escada, vou inventar alguma coisa. Não tem nem short aí. Vai ficar com roupa molhada pra você prender. Tem aqui, Iago. Tá de mãe, é bicho bobo. Não adianta, não. É onde que uma mãe vai largar o filho com a roupa molhada. Até parece. Gente, então vou ver aqui esse... Dilema que vocês sabem que... A vida de Mara Rosa... A vida da família Rosa não é brincadeira, gente. Cada dia é uma aventura. Toma aqui! Ugi, pede um pra sua mãe lá, que Iago só achei esse. Olha aí, trocar de roupa pelada aí. Gente, pega aí. Vou aqui, gente, terminar aqui, senão eu fico nessa DR aí e não termino. Deixa eu acender a luz, vou ver se eu consigo clarear um pouco pra vocês, porque... Vou abrir a janela, é. Vamos lá, gente. Tá bom ir por cima. Gente, a situação da pessoa. Eu tô sentada no chão aqui, arrumando as roupas das crianças, ó. O chão tá limpinho, Mara passou pano. Mara, tá por aqui, ó. Por aí o celular dele. Aí, tô pedindo Mara ali pra pegar um celular de água. Assistir os braços e o ponto de casa. Tá bom ir pra casa. É... É só. Pia, pia, olha que bagunça. Aí, tô sentada aqui no chão, gente. Tentei gravar com vocês ali, ó. Com tripé, mas... Eu tô sentada aqui no chão. Buying things online And it's not like we need them We don't need them So can we just slow down The only thing I'll do Is lay here next to you We need to slow down And there's the love we've found For you and I were safe and strong And we just slow down For you and I were safe and strong Tcharam! Parece uma bagunça, gente, mas é uma bagunça organizada Deixa quieto aí Gente, entra vento ali pela janela, gente E voa as pipas, fica voando Deixa quieto aí, que aí tá num prego O preguinho de lá Aí coloquei o banner aí Aqui também é do super-herói Também essa Essa toalha aqui Coloquei Já tava aí, aliás, no caso Aí, gente, deixa eu falar Voltei a cama pra cá Pelo motivo que eu falei, né? Aqui passei pano Coloquei o tapetinho aqui de volta Falei com vocês aqui, ó Mais uma pipa voando Só que essa pipa não tá boa não Tá quebrada Gente, deixa eu mostrar pra vocês É muito ruim, gente A claridade aqui É muito difícil pra mostrar as coisas pra vocês Mas deixa eu mostrar pra vocês, ó É, aqui as roupas de casa Jeitou Lucas Tá? Ali já é as roupinhas de sair Gente, eu tenho que comprar cabide Só que até hoje eu não comprei Aqui é uma bagunça mais ou menos Dos sapatos deles Que eu não organizei os sapatos Gente, eu tô fazendo muita coisa Muita coisa hoje Não é tudo ao mesmo tempo Só que é um celular pra gravar muita coisa, né? Maria ainda vai lá embaixo lavar o tapete Com o meu celular É, aqui as bermudinhas deles Dos dois aqui junto Lá é as blusas de água Lá no canto, lá, ó Tem mais blusas de água pra lá E já tem umas cinco ou seis pra lavar Só os dois Aqui é cuequinha, toalha, cinto É, essas coisinhas assim Tá? Parece que nem tá arrumado Mas tá, gente É uma baguncinha arrumada Aqui é roupa de casa Tá vendo? Tudo roupa de casa É isso, galera E ali é o céu lindo maravilhoso Que tá lá fora O tempo abriu um pouco Onde tava bem fresco Hoje o sol saiu Tá, gente? Ficou assim Arrumei assim Ali a água futucou Ali rebentou Soltou ali a porta Forever in your heartbeat Forever in your heartbeat Take me Forever in your heartbeat Forever Forever in my heartbeat Forever in my heartbeat A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado.